Tá buscando um tênis confortável e macio para suas corridas de média e longa distância? Conheçam o Mizuno Wave Sky Nel 2! Fala, corredores! Tudo bem? Pois é, meus amigos, vocês que buscam aí sempre tênis de rodagem para médias e longas distâncias, muita gente me pergunta, indica um tênis para corrida aí de médias, treinos médios, treinos longos. Tá aqui então mais uma opção aqui no nosso canal para você poder conhecer e ficar sabendo todos os detalhes. Esse aqui é o Mizuno Wave Sky Nel 2. Já viu a associação de nome, né? Sky te lembrou alguma coisa? Sim, já sabe que é tênis confortável e macio. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver todos os detalhes de pertinho e daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre esse rapazinho aqui. Vai daí que eu já volto. Vamos lá então, primeira coisa, olha que bonito. Ele tem várias cores, a cor que veio para nós aqui é preto com azul. A gente já começa vendo, olha esse cabedal em NIT, como ele é confortável. Aquele esquema de meinha, olha só, a parte de fora, a parte de dentro. Ele não tem costura, a costura que tem é só a junção do calçado aqui atrás e por dentro. Então ele não machuca. Eu não curto muito usar tênis em meia, mas para quem gosta aí, olha, excelente opção. Olha que bacana. Tá vendo só? Então, o cabedal dele é todo em NIT. As tramas dele são bem respiráveis, principalmente aqui, olha, você vê que ele tem uma... As tramas dele são um pouco maiores, então você consegue sentir a respirabilidade do calçado. Ele é muito bem estruturado. Nos passadores ele tem esse reforço meio emborrachado. Olha que bacana. Ele é por toda a extensão, tanto de um lado quanto do outro. A amarração, inclusive, é uma amarração diferente, olha. Como se fosse o último furo do tênis aqui, normal, ele sai para o outro lado, ele inverte. Então ele te dá mais estrutura na hora de você calçar o tênis. Como ele é em formato NIT, olha só, a lingueta é uma lingueta bem fininha. Acompanha o cabedal do calçado, ele vem até aqui, olha. Bem fininha mesmo. E não machuca, apesar de ser um pouco maior aqui, saltando um pouco no peito do pé, não machuca, tá? Porque ele se molda ao formato do seu pé. O colar também é muito confortável, não machuca, não fica roçando aqui o tornozelo. E o contraforte, olha só como é que ele é um tênis muito estruturado. Ele é muito firme no pé mesmo. Então, olha só, a peça começa aqui e pega por toda a extensão do calçado. É muito bem construído. Principalmente pra quem tá começando a correr, é uma excelente opção. Porque ele te dá uma integridade no tornozelo, realmente, que você consegue sentir que ele não fica torcendo o tornozelo à medida que você vai correndo. Muito bem feito a estrutura do calçado. Aqui você vê o nome do calçado, o Wave Sky Nel 2. E então a entressola do calçado. Aqui que tá o grande segredo do tênis, né? Quando a gente fala Sky, a gente lembra logo do modelo pai desse aqui, né? O principal calçado. Esse modelo aqui também não é diferente. Ele tem duas tecnologias de entressola, que é a Mizuno Enerzi e a Mizuno Enerzi Core. Que deixa o tênis ainda mais confortável, responsivo e, ó, flexível. É um tênis extremamente confortável. Enerzi Core e Enerzi por toda a extensão do calçado, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, assim, é algo realmente extraordinário. Você vê aqui, ó, Mizuno Enerzi Core, que é o último lançamento de tecnologia da Mizuno. Esse aqui também abrange nesse calçado. E o solado é um solado com borracha injetada carbonada com esse formato diferenciado aqui, ó. É o X10. A Mizuno, ela tenta com esse modelo aqui de solado. É trazer ainda mais gripe, mais conforto e mais segurança durante a sua corrida. E realmente acontece. Durante a corrida no asfalto, você não sente que ele tá com essas partes arredondadas. Você não sente nada de diferente. Ah, mas é um formato diferente, que é redondo, vai machucar o pé. Não. Você não sente nada. Realmente muito confortável. Você sente quando você pisa, ele te dá o grip e você consegue fazer a decolagem e a aterrissagem de forma super tranquila no asfalto durante as suas passadas sem problema. Olha que bacana. Você consegue ver aí, ó. Muito interessante a borracha carbonada que vai durar bastante, ó. Como você vê aí, e ele é flexível. Ele tem as ranhuras tanto aqui na frente quanto no médio pé, pra te dar ainda mais conforto a cada passada. É um tênis, pra quem tem tipo de pisada neutra. Ele tem 10 milímetros de drop. E vamos ver na balança? É um tênis muito confortável. Tênis pra rodagem. Na balança, então, tamanho 41 masculino, 352 gramas, pesa o Mizuno Wave Sky Nel 2. Assim como todos os modelos de corrida, não é diferente. Também recomendamos um número a mais. Se você calça, por exemplo, no meu caso, tênis de passeio, o meu é 40, o meu Mizuno é 41, como é esse caso aqui, certo? Tá aí, então, todos os detalhes do Mizuno Wave Sky Nel 2. Viram só, meus amigos? Pois é. Como vocês viram de pertinho, esse rapazinho aqui é um tênis muito bonito, confortável, macio, bem construído e bem estável também. Olha só. Tem várias cores dele. Esse cabedal em knit deixa ele muito fácil de calçar. Ele calça muito bem. Como se fosse aquele esquema de meinha, né? Eu, sinceramente, não gosto de correr com tênis sem meia. Mas esse calçado aqui, com toda certeza, quem gosta de correr sem meia, vai usufruir dessa facilidade com toda certeza. É um tênis que abraça bem o pé, ele encaixa bem. É um tênis realmente muito bem feito pela Mizuno. Essa amarração dele é um pouco diferente. Vai te dar, inclusive, mais estrutura. E quem busca esse tipo de calçado vai se dar super bem. É um tênis bem estável durante a sua corrida. Muito bem feito. E é um tênis que, quando você fala Sky, o nome Sky já te traz o supra-sumo dos tênis de conforto da marca. E ela traz para o Sky Neo 2 toda essa bagagem de conforto e responsividade para esse modelo, que é mais um modelo para quem busca esse tipo de calçado. Esse formato de meinha agrada a certo tipo de corredores. Outro tipo de corredores prefere o Sky normal, o padrão. Então, aí, agrada a todos os corredores com vários modelos e todos eles confortáveis para caramba, que a Mizuno realmente despontou no mercado com esse modelo de tênis confortável, com as tecnologias Enerzi e Enerzi Core, que é um negócio absurdo. Agora, falando em solado, vou falar um ponto de atenção aí. Alô, galera da Mizuno, fiquem ligados, não fiquem chateados comigo. É para poder construir um calçado cada vez melhor. Vocês estão vendo aí que o solado, eu mostrei em detalhe essas rodelinhas, né? É um tênis que tem um grip muito bom no asfalto, tanto molhado quanto seco. Agora, eu moro em Copacabana, vocês já sabem, já falei com vocês diversas vezes aqui. E aqui em Copacabana, assim como várias cidades do Brasil, as calçadas são de pedra portuguesa. E esse modelo de solado, com a pedra portuguesa molhada, eu senti um pouco de escorregar ali e tal. Eu não senti muita aderência, mas eu não estava correndo. Eu estava caminhando para ir para a orla para poder correr. Então, assim, é um ponto de atenção. Não aconteceu comigo correndo esse tipo de semi-escorregão, mas fica aí o alerta. Mas é um calçado muito bacana, muito confortável com esse ponto de atenção. No asfalto, correndo com ele, zero problema, não escorrega, é muito confortável, muito seguro. E, sinceramente, o peso dele da balança, na mão e durante a minha corrida, você não sente esse peso todo. Então, o peso é muito relativo. Você vai falar assim, ah, o peso é um tênis muito pesado. É questão de opinião. Então, se você achar que ele é um pouco pesado, tem outros Mizuno, outras possibilidades. Agora, esse calçado aqui é um tênis muito confortável, que você vai correr com ele aí, ó. Um tempão e não vai nem perceber. Uma excelente opção para quem busca tênis de rodagem com conforto e tênis macio, o Mizuno Wave Sky Neo 2. E você, o que achou desse modelo? Mais uma opção aí de tênis de rodagem que a gente mostra aqui no nosso canal, para você poder conhecer. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo, o amigo que está buscando, como sempre, começando agora, início de ano, a gente começando a correr. Muito boa opção para quem está buscando um primeiro tênis para começar a correr, um tênis para rodagens médias e longas, treinos ao longo da semana. Muito boa opção, o Mizuno Wave Sky Neo 2, muito confortável, calça bem no pé. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo mais opções de calçados e produtos do mundo running para você poder conhecer. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde o conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem, tudo junto. Comprou esse tênis ou tem ele, está rodando aí nos seus treinos, faz uma postagem no Instagram, durante os seus treinos, marca a gente para dar aquele joinha bacana, dar aquele incentivado nos seus treinos. e até o próximo vídeo. Valeu!